O que é isso? Literalmente isso. Essa estrutura não estava aqui ontem. Meu nome é Alvarez de Champs. Sou um dos cientistas-chefes da Skel. Eu aplico as teorias de desenho do Pitágoras no mundo 2.0. Meu trabalho é tornar este mundo mais real. Mas esses pilones... aparecem do nada aqui... e não se parecem com nada que eu já vi. Não parecem naturais. Tem alguma teoria sobre isso? A princípio pensei que era alguma pegadinha ou obra dos exilados ou da Sentinel. Mas com tantos drones cercando a área... percebi que pode ser alguma ferramenta de geolocalização... ou um dispositivo de armazenamento de minérios. Mesmo assim, não há registros de algo assim nos nossos dados. Então, odeio ter que admitir, mas estou perplexo. Já que você está aqui... quer me ajudar a descobrir? Se a Sentinel estiver mesmo envolvida, eu acho que vale a pena investigar. O que precisa que eu faça? Bem, com todos esses drones por aqui... acho que usar um drone deve ser o segredo para desvendar o mistério. Eles ficam circulando pontos bem específicos. Me faz pensar que deve haver uma razão para isso. Porém, eu não tenho acesso a um drone para usar. Tentar descobrir o que esses drones estão fazendo. Vamos desvendar esse enigma. Obrigado. Isso parece uma pegadinha mesmo. Como se os drones não estivessem agindo sozinhos. Alguém deve estar no comando. Alguém deve estar no comando. Interesses alguns que estão corraçando. Vamos lá. 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 Achei um, ali. Infiltrador no álcool. Infiltrador no álcool. É isso aí. Reposicionando agora, chefe. Positivo, me entrando em posição. Pronto, Lider Coast. Comandante na mira. Tudo certo agora. Mandaram bem. Não, cadáver. Reposicionando, cadáver. Pega o que você botou. Reposicionou. Prontos. Pegamos os álcools. Indo para a posição. Volta para atirar. Os desgraçados já eram. Voltrava, sem pena. Pistola. Pusar isso. Segue. Eu alcanço depois. E aí Pois é. Todos nós estamos. Sabe esta? Vamos agora. Vamos noücken. Tchau, por favor. Vamos ver. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Com força! Ah, Big Ben! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL